Perguntou, Roberto responde Olá pessoal, nós voltamos agora com mais um vídeo É o seguinte pessoal, nós estamos fazendo aqui o assentamento de um revestimento Em uma parede externa E ao longo do tempo aqui onde nós temos postado os nossos vídeos Nós temos recebido muitas perguntas, dúvidas Que o pessoal tem tido aí sobre vários assuntos em revestimentos E um deles é esse aqui Muitas pessoas têm perguntado assim Ô Roberto, você tem feito aí gabarito para diversos tipos de trabalho Na construção civil Não teria como fazer um gabarito para fazer corte de caixinha Porque uma pergunta delas é essa aí O rapaz lá disse que tem dificuldade para fazer o corte Quando o revestimento é em diagonal Então, no vídeo anterior Nós deixamos todo um passo a passo Para você fazer um furo Para colocar o seu ponto de água Deixamos todas as explicações Inclusive o vídeo é esse que está aparecendo aí na sua tela Aproveitando aquele gabarito Nós vamos mostrar como que nós vamos fazer Um gabarito para fazer o corte dessa caixinha Vamos lá E continuando aqui pessoal, é o seguinte Nós mostramos no vídeo anterior Como que nós fizemos essa ferramenta Para fazer a marcação dos pontos de água No seu revestimento Fazer para furar Aqui nós temos a marcação do ponto de esgoto de 50 Aqui um de 40 E esse aqui para um ponto de água de 25 Nós mostramos em outro vídeo Que isso aqui nada mais é do que um esquadro Esquadro Fizemos um furo nele aqui Colocamos esse parafuso E fizemos também esse outro furo aqui Opcional Caso o seu revestimento seja muito grande Ok O que nós vamos fazer Mostramos também Aliás, mostramos também Como deixar o tubo de PVC Alinhado, né Em forma de chapa Para você Usar no seu projeto Está tudo aí No canal O qual eu vou estar deixando o link do vídeo Na descrição Vamos tirar essa peça E vamos pegar essa outra peça de PVC Essa peça de PVC aqui Era um tubo de 150 Nós deixamos ela nesse formato E vamos fazer isso aqui Vamos pegar uma caixinha de 4x2 ou 4x4 De acordo com a que você precisar Mas a caixinha mais usada É essa aqui mesmo Que é a de 4x2 Para você colocar a tomada Ou interruptor Vamos simplesmente usar uma dessa aqui Como base E fazer A marcação Com ela mesmo Eu vou usar aqui o esquadro Para marcar Essa mesma largura Que ficou aqui do lado de cá Caso você quiser medir Para ficar tudo certinho Você meça Senão Pode fazer de forma aleatória Como eu estou fazendo aqui Na base do olhômetro Aqui nós vamos fazer Esse corte Fiz uma marcação mais Bonitinha aqui E vamos cortar E vamos fazer E um 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 Aqui pessoal, já está pronto, agora vou apenas fazer o furo E já está pronto o nosso gabarito Agora pessoal, com o nosso gabarito pronto, vamos fazer a marcação do corte Vamos seguir aqui o mesmo procedimento que nós fizemos para o corte do redondo, do ponto de água Vamos colocar o espaçador aqui embaixo, e o outro do lado de cá Vou colocar nessa posição mesmo assim, e aqui eu vou colocar o nosso esquadro Em cima desse espaçador aí Aqui na lateral também vamos manter a distância Aí a distância vai ser essa aí E aqui eu vou estar regulando essa parte aqui Para delimitar o tamanho do nosso Da nossa peça aqui Olhem só para vocês verem, está batendo certinho Agora eu vou apertar aqui no local Aqui também Olha só, aí é tudo prontinho, agora vamos passar essa marcação aqui para a peça do revestimento Aqui no caso, é essa aqui Vamos marcar lá no local Aqui agora vamos transferir a nossa marcação que nós tiramos lá no local Para a peça, seguindo aqui o mesmo critério aqui Faciando de um lado e faciando aqui do outro também Porque nós colocamos lá aqueles espaçadores Tudo certinho Aqui agora vamos só contornar Alguém pode falar assim, ah Roberto, mas esse corte é fácil de marcar E se dá no meio aqui É o mesmo processo, você vai seguir os cantos aqui do espaçamento da sua peça E vai controlar até que você vai achar a posição ideal A posição certa E fazer a marcação do seu revestimento com tranquilidade Aqui 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 agora vamos colocar no local e bora ver se deu certo, vamos colocar agora a nossa peça aqui ajeitar o espaçador aqui em baixo direitinho, bora colocar a nossa peça em cima aqui vocês viram que bateu certinho pessoal, agora vamos só colocar o espaçador nas laterais aqui em cima também vai espaçador aqui também e aí para vocês viram o corte perfeito, essa maneira serve também para você fazer o corte em diagonal vai facilitar bastante o seu trabalho aí e você não vai mais precisar usar o esquadro então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, deixando aqui mais essa dica para vocês aí e assim atendendo também ao pedido de alguns inscritos aqui do nosso canal eu espero que você que assistiu aí tenha gostado desse vídeo e dessa dica e a você que entrou aqui pela primeira vez, assistiu esse nosso vídeo também e gostou e se ainda não foi inscrito aqui no nosso canal, eu quero te fazer um convite caso você queira fazer parte da nossa família de amigos aqui no canal Roberto Araújo construção civil, seja bem vindo, basta você clicar no botão vermelho aí abaixo do vídeo inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos toda vez que nós postarmos aqui e se você gostou desse vídeo, como eu acabei de falar, deixa seu joinha aí se você não gostou, como eu sempre digo, deixa um joinha assim mesmo que ajuda a fortalecer o nosso canal até o próximo vídeo pessoal, um abraço a todos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto